O que é isso aí? O que é que você tá fazendo aí, cara? O que é que tá acontecendo? Ei, rapaz! O que é que você tá fazendo? 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 Parece que ele quer dizer alguma coisa. Foi um assalto? Mas então foi alguém daqui. Diz o nome! A CIDADE NO BRASIL O ambulante chegou. Não adianta. Tá morto. Dona Guilmar. Vem, olha. Essa aqui também tá com fungo. Nossa, que coisa que é essa? Que que foi, Alexandre? Cadê o Raul? Tá no quarto. Por quê? Preciso falar com o meu irmão. O que é isso? Gente! Quem era? O Alexandre. Ele veio atrás do Raul. Ele precisava quebrar a casa toda? Vai ver, foi correndo pro banheiro, né? Não, mamãe. Coisa mais séria. Ele tava com a cara muito esquisita. Esse rapaz não tem um pingo de juízo. Coisa boa ele não aprontou, né? Fugir por quê, Alexandre? Por causa de uma briga? Tô dizendo que eu feri o cara. Eu tenho que puxar o carro, meu. Feriu como e com o quê? Não, agora não dá pra falar mais nada. Tô exaltou? Tô exaltou? Tô exaltou a polícia já tá toda atrás de mim. Alexandre, escuta aqui. Olha aqui, Raul. Tu é meu irmão. Tu não é meu irmão. Então, me descola essa grana. Eu me mando daqui. Eu vou subir por uns tempos. Eu vou sumir do mapa. Como foi que você feriu esse homem? Escamou. Raspou. Pegou de raspou. Foi sem querer. Sem querer? Como? No miense. Espera aqui, Alexandre. Pra te ajudar, eu preciso saber de tudo o que aconteceu. Você me disse que brigou com o tesoneiro da firma. Ele te pegou roubando e você reagiu, não foi isso? Fala comigo, moleque. Me conta o que aconteceu, porque senão eu não vou te ajudar. Me solta, porra. Larga. Alexandre, me dá essa arma, cara. Vai! Ele não pode atender. Mas eu preciso falar com ele. O doutor Otávio Jordão está muito ocupado. Eu sinto muito. A minha, ele tem que atender. É urgente. Minha senhora, por gentileza. Doutor Otávio, boa noite. Eu sou Dinah Toledo Dias, irmã de Alexandre Toledo. Ele foi preso hoje de manhã. Está sendo acusado de assassinato, mas ele não é culpado. Foi um acidente. Me indicaram o seu nome como a única pessoa capaz de poder salvá-lo. O Alexandre é uma criança. Ele é bom. Ele é bom. Ele jamais mataria alguém de propósito. Eu sei que o senhor tem filhos. Em nome do amor que o senhor tem por eles, eu lhe peço. Defendo o meu irmão. Se depender de mim, ele vai apodrecer na cadeia. Apodrecer na cadeia? O senhor está falando da vida de um homem. Minha senhora, o seu irmão, eu não conheço. Mas o homem que ele assassinou era um homem, acima de tudo, honrado. E muito amigo meu. Mas ele não teve intenção. Foi uma fatalidade. Foi roubo seguido de crime. Nós estamos falando de uma pessoa que, além de assassinar, é um ladrão. Ele não roubou nada. Porque não teve tempo. Fugiu. O senhor está enganado. O senhor está enganado. Eu tenho certeza que, se o senhor conhecesse o Alexandre, mudaria de ideia. Ele não é um ladrão. Ele não é um criminoso. O senhor tem que defender o meu irmão. A senhora me dá licença. Dona Miriam, por favor, acompanhe a Dona Diná até a porta. O senhor está renegando o juramento que fez. Eu não vou impedir que o seu irmão se defenda. Eu só estou me reservando o direito de não defendê-lo. Como é que o senhor pode falar assim de um menino que tem a vida inteira pela frente? O Alexandre, para mim, é como se fosse meu filho. Passe bem. Passe bem. Passe bem, senhora. Por gentileza. Se todo dia aparecesse uma cliente como essa... Ela queria que eu pegasse a defesa de Alexandre Toledo, a irmã do assassino. Doutor, agora não é hora de ir em si, meu irmão. Você sabia? Fala aí, companheiro. Alexandre. Calma, pera aí. Alexandre, meu irmão. Escuta o que eu tenho para te dizer. Eu sei como você está se sentindo, mas acredita em mim. Foi melhor assim. Eu prometo, Alexandre. Eu vou arranjar o melhor criminalista do país. Fora daqui! Fora daqui! Os dois! Vocês não valem nada. Vamos para o hotel. Calma, calma. Espera, espera. Cachorro! Dedo duro! Eu podia estar bem longe daqui. Me armar nessa cilada, eu caí que nem um patinho, né? E você? Você fica me enrolando. Me enrolando até ele chegar, para me entregar para a polícia. Aí, pronto. Caí na ratoeira. Estou aqui dentro. Calma, Raul. Quem tem o direito de estar magoado e inserido aqui só morre? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Calma! Calma! O Raul está certo, cara. A sua reação não vai ser outra. A gente está do teu lado. Eu vou arranjar o melhor advogado para você. Confia! Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Os dois! Para fora! Para fora! Dedo duro! Fora! Tira esse cara daqui! Dedo duro! Fora! Fora! Fora daqui! Fora daqui! Mas, afinal de contas, o que é que o Theo quer com a gente, Diná? Sei! Mas ele insistiu. Falou que era importante. Finalmente! O que é que houve agora, Theo? Bom, eu tive uma informação e a fonte é quente. O Dr. O Dr. Jordão vai atuar no julgamento do Alexandre. Yeee! Graças a Deus eu risi tanto. Todo réu tem defesa! Todo réu tem defesa! É, mas aconteceu que você não está entendendo o que eu estou querendo dizer, Diná. O Dr. O doutor Jordão, ele vai ajudar na promotoria. Ele quer condenar o Alexandre. Isso não é possível. Não é assim, que dê a ética. Ele não é promotor. Isso é permitido, Théo. Além do envolvimento pessoal, da amizade, ele faz parte do corpo jurídico da empresa. Eu quero saber de onde é que vem tanto poder agora. Esse homem é Deus. Não, minha irmã, ele é um demônio. Ele é diabólico, isso sim. Diabólico ou não, ele é um criminalista brilhante. E com uma tremenda experiência. Se ele assistir a acusação, o Alexandre está perdido. Você está exagerando. Não existe só esse advogado no Brasil. Pelo contrário, nós vamos conseguir um advogado mil vezes melhor que esse. Tá bom, Diná. Se tem, se existe, eu não conheço. Peraí, Pé, Théo. Você está supervalorizando esse Otávio Jordão. Ninguém é insubstituível. Não é isso não, Raul. No caso do Alexandre, é esse o homem. Ele sabe uma barbaridade de direito penal, pomba. Tem que haver um jeito de a gente conseguir ajudar o meu irmão. Não há como justificar. Diná, não há justificativo. O advogado pode argumentar com a idade dele. Ele é tão jovem. Estava desesperado. Eu sou um menino. Que menino? O Alexandre tem 24 anos. Ele jamais quis matar alguém. Mas matou. E o homem deixou quatro órfãos. Qualquer júri condenaria. Tudo vai depender da defesa. A gente tem que arranjar um bom advogado. Onde é? Escuta, você está esquecendo de uma coisa. Além do motivo, a acusação vai contar com uma fera. Esqueceu? Meu querido, presta atenção. O Alexandre só sai dessa com um bom advogado de defesa. E você tem que conseguir fazer esse Otávio Jordão sair do caso. Você está maluca? Como? Bom, eu vou tentar. Eu vou tentar falar com esse Otávio Jordão. Isso, Raul. Isso. A gente tem que se manter unido. Não dá para contar com todo mundo, né? Oi. Oi, Alberto. Oi, doutora Alberto. Eu vim aqui. Tá bom, Téu. Dá uma olhada. Eu estou na Maroca. Fica à vontade. Meu querido, ela está mais animadinha. Sim. Até que depois do trauma, ela está... Está sendo muito forte, né? Eu vou te levar. A Dinal está muito descontrolada. O negócio é manter a cabeça fria. A gente vai encontrar uma saída. Tá bom? Visita. Mãe. Fazendo tricô, meu Deus do céu. Oi, Roberto. Que bom você ter vindo, Roberto. Eu gostei de ver. Senta aqui, senta aqui. É que enquanto as mãos estão ocupadas, a cabeça descansa. O que teve notícias, filha? Tive, mãe. Sossega. O Alexandre está bem. A gente já está vindo advogado. Diz que a namoradinha dele estava lá, é? Está bonita e apaixonada. Bom, vamos ver como é que está essa pressão, vamos? Ah, está boa, Roberto. Está boa. Está boa o quê, mamãe? Deixa eu ver. Roberto, me conta o que está acontecendo. Por que essa gente aqui de casa fica querendo me enganar? Sim, mentira. Querendo... Mãe, quer ficar querendo mentira? Não estou ouvindo o que a senhora está falando. Vamos lá. Você também, Alberto. Fica louca, hein? Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais. Não sofra assim. Beatriz! Vem cá, filha. Não, filha. Preciso de ajuda. Quer vir aqui, por favor? Agora! Agora! Estou lendo! A Bia! 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 Ai, que droga! Mas o que é? Eu estou jogando! Pô, calma! Quer fazer o favor de passar uma vassoura e um pano na cozinha para nós? Ah, mas a gente já vai aqui para varrer, mãe! O que é? Não tem A, não tem B! Quer fazer o favor de me ajudar? Hoje é seu dia! Eu estou muito cansada, trabalhei o dia inteiro! A gente podia arrumar uma empregada, né? Um dia, podia arranjar uma empregada. Com que dinheiro, hein? A gente vai pagar. Quando o meu pai morava aqui, a gente tinha uma empregada. Acontece que seu pai não está mais aqui, Beatriz. Um dia ele volta. Mãe, tem que ter um motivo. Ninguém vai embora sem motivo. Ei, mãe, responde. Por que meu pai foi embora? Não sei. Sabe, mas não quer dizer, né? Beatriz, seu pai foi embora. Sumiu! Acabou! Faz cinco anos que você me faz essa mesma pergunta e há cinco anos que eu digo não sei! Só que eu não acredito que uma pessoa vai embora assim, mãe! Tem tão motivo! Beatriz, quer fazer o favor de arrumar essa cozinha antes que eu me aborreça com você? Eu ainda vou encontrar o meu pai e ficar sabendo de tudo. Eu ainda vou encontrar o meu pai e ficar sabendo de tudo. Eu ainda vou encontrar o meu pai e ficar sabendo de tudo. Eu ainda vou encontrar o meu pai e ficar sabendo de tudo. Muito bem. Agora o senhor não foge mais de mim. A Chana está se tornando inconveniente. Se o senhor tivesse me tratado de uma maneira civilizada, isso não estaria acontecendo. Não faça o favor de me seguir. Doutor Otávio mandou servir. É de maracujá. Obrigada. Eu já estou aqui há mais de quinze minutos. Eu só espero que ele não vá fugir outra vez. Nunca vi esse homem fugir de ninguém. Ele está no telefone e pediu para a senhora esperar. Olá. É uma bonita casa. Era o gosto da esposa do doutor Otávio. Ficou tudo como ela deixou. Ah, ele é viúvo. É. Ele só tem os dois filhos. E os meninos são a vida dele. Do jeito que a senhora fala, parece que trabalha aqui há muito tempo. Ajudei a criar o mais velho. E esse porquerinho aí eu carreguei no colo. Desculpe a demora. Com licença. Pensei que o senhor fosse sumir outra vez. Muito bem. Pode falar. Doutor Otávio, eu não preciso lhe dizer por que eu estou aqui. O assunto é o Alexandre. Nós soubemos que o senhor vai trabalhar na promotoria. Eu não vim lhe implorar nada. Eu sei que o senhor tem motivos de sobra para não querer trabalhar na defesa do meu irmão. O que eu quero é tão pouco. Eu vim lhe pedir para o senhor se afastar do caso. Por favor. Tem tantos advogados naquela empresa. Bastaria uma palavra sua. O que a senhora está me pedindo é impossível. Mas por quê? Porque o Alexandre é só uma criança. Ele tem 24 anos. Ele nunca teve intenção de matar aquele homem. Bom, tá bom. E tirar o dinheiro. Ele assume isso. Mas o tesoureiro entrou. Eles tiveram uma briga. Ele perdeu a cabeça. E matou um homem de bem. Mas ele não pretendia matar ninguém. Foi um acidente. O senhor tem que acreditar. Quando o seu irmão atropelou com uma moto, uma criança de 3 anos de idade também foi um acidente. Enquanto ele provocou desordens no restaurante, os rachas de noite, o processo por porte de droga, isso também foi acidental? Como é que o senhor sabe de tudo isso? Eu investiguei. De uma coisa a senhora pode ter certeza. Eu não vou ter o menor trabalho para condenar esse marginal. A Bia está um problema. Ela continua procurando o pai? Tem que tirar isso da cabeça dela, Estela. E de que jeito? Eu já fiz de tudo. Você não sabe o que ela imagina a respeito desse pai. É, você fez de tudo, mas o mais importante você deixou de fazer. O quê? Contar a verdade para ela. Não. Contar a verdade para ela. Sua filha está uma mocinha, Estela. Já está na hora de entender certas coisas. Ó. E você tem como provar. Eu não posso. Ai, meu Deus, é tudo junto. É o Alexandre na capeia. Eu mudei de cargo no emprego. Não estou conseguindo me adaptar. Ei. Sabe o que eu acho, Estela? Eu acho que está na hora de você tentar reconstruir a sua vida. De repente encontrar um... Nem pensar. Nem pensar. Depois do que eu passei com o Ismael, eu estou vacinada contra homem. Eu posso entrar? Ah. Seu Tibério. O Seu Tibério. Ele... Ele trabalha comigo, é meu vizinho. E um ótimo amigo. Esse é o Dr. Alberto. Médico e amigo da família. Muito prazer. Prazer, Seu Tibério. Eu vim apanhar você para trabalhar. Mas... E a Bia? Como é que está passando a Bia? Está melhor. Está melhor? Está melhor. O rapaz que atropelou disse que vem aí fazer uma visita. Ah, muito bem. Se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar, porque eu venho... Venho correndo. Obrigada. Não, não é? Eu já vou embora, então. Muito prazer. Prazer por estar dentro. Seu Tibério, avisa que eu tive um problema e que eu vou chegar atrasado, está bem? Está bem. Por que ele falou isso? O que é isso? Claro que não, né, Aninha? Tá, tá bom. Olha só, o hotel está aqui. Você quer falar com ele? Tá bom, eu vou chamar ele. Aninha. Aninha. Alô. Oi, Aninha. Que saudade. Cinema? A que horas isso? É claro que eu toco. Combinado, então. Perfeito. No cinema, às cinco horas. Tá bom. Um beijão, Aninha. Até lá. Tchau. Pensa rápido. Uhul. Meu celular, cara. Não faz isso. Não dá vontade de nada. Que bonito. Que lindo. Quer dizer, então, que o Teuzinho vai ao cinema com a Aninha? Será que eu posso ir pra segurar a vela? Posso? Odina, é a namorada do Mauro. E outro dia na lanchonete a gente conversando, eu perguntei se ela gostava de cinema. Só isso. Pinto, pra que o interesse? Interesse nenhum. Rolou. Papo. Aconteceu. Mauro, não foi? Ei, Mauro. Não foi? Foi, foi. Claro que foi. Tá vendo? Foi. Que saco. Não vai ficar pegando no meu pé? Não posso trocar duas palavras com a namorada de um amigo meu. Vou virar prisioneiro agora. Odina, você precisa ter um pouco mais de bom senso, sabia? E você é um pouco mais de vergonha na cara, Thelma. Eu não vou aguentar isso, não. Olha aqui, bicho, segura essa aqui. Isso tem que ter um fim. Não vou ficar se preocupando. Entendeu o endereço com essa fulana? Me dá. Tem o endereço dela, namorada do Mauro. Pergunta pra ele, pomba. Ah, ele dá aqui o telefone. Eu aqui. Vou ligar pra ela. Quem sabe ela topa e o cinema comigo. Qual é o telefone dela? Eu não sei o telefone dela. Quantos anos tem essa perua? Eu não sei quantos anos tem. Não sei, pomba. Quantos anos tem essa perua? Fala, Mauro. É, 17. Quer dizer, é, 27. Ah, e não, é, 37. É isso aí? Ah, quer saber? Eu não sei o telefone da Aninha. Não sei nada da Aninha. Tá bom? Aninha é minha namorada, é ou não é? Pode falar. Aninha não é minha namorada. Não, tira! Você por acaso reconhece essa placa aqui? Sabe ser da moto dele? Com certeza. Por quê? Sei, eu vi a moto do lado de fora da delegacia. Ah, a namorada dele pode ter ido visitá-la. Você tem que falar com essa garota? Eu tô com um pressentimento ruim, sabia? O que você tá pensando, Théo? Não sei, teu irmão é maluco? Fala com essa garota. Tá bom. Tá. Até mais. Carmen! Cajão. Carmen, onde que trabalha aquela tua amiga, Lisa? Trabalha num salão, na hora. Que horas são aí? Três e quinze. Valeu. Alô, por favor, é do salão Elite? A Lisa está, por favor? Não, minha senhora. A Lisa não está no momento. A senhora sabe a que horas ela volta? Bem, eu não sei. Ela me pediu pra sair, mas não deu certeza se volta ainda hoje. Tá bom, obrigada, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Padilha, eu tô sentindo o cheiro de queimado. Ué, eu também. Ah, é o feijão que eu deixei no fogo. É o feijão? É o feijão, o feijão, dona Cidra. Então, peraí, meu Deus, o feijão. Bom, você já viu, né? Com tudo isso plantado em frente da minha casa, eu quero ver quem vai tirar farofa com a dona Cidinha. O pai dela disse que ela ia devolver a moto hoje. Se fosse verdade, ela tinha passado lá em casa, não passou? Eu vi a moto perto da Iacir. Gente, pra mim, ela combinou alguma coisa com a Alexandre. É, mas fugirem, não fogem. E essa doida vai ser processada como cúmplice. Pelo amor de Deus, Téu, vamos pra lá agora. Ô, Vicente! Vicente, Vicente! Ô, me esquece, quem que é? Que horas são? Falta 15 para a E7. Tem certeza? Não enche o meu saco, pô! Valeu, Vicente! Tchau! 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 Tchau!